Poxa, eu não consigo Poxa, eu não consigo Poxa, eu não consigo Tem que ter Tocinha Não, Vigo, você pegou Mara pra pegar fogo, tu vai transmitir isso Vou Entra aí, entra aí Entra aí, olha aí Já vai começar, viu, rapaziada? Daqui a pouco vai começar a zoar daí Tu não pediu, não? Não, vai ser a minha, tá boa Tá boa, tá boa, rapaziada Compartilha, 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 rapaziada Verdadeza, verdadeza, já pode seguir compartilhando Ok Não, mas tá boa Tu fica de lá, qualquer coisa tu entra na live, fica assistindo Bom, então tá boa Rapaziada, como tá a internet aí Vai comentando aí como tá a internet Pra gente ficar por dentro de tudo aí, o áudio tá bom A imagem tá boa Mundial de um pra um, compartilha a live Já vai compartilhando aí Primeiro jogo da noite Daniel Vassoura e Ednei Vassoura e Ednei, daqui a pouco Alô, Manu Então já segue compartilhando Rapaziada, não esquece de compartilhar Não esquece de compartilhar Vassoura e Ednei, Vassoura e Ednei Primeiro jogo da noite Então já vai compartilhando, compartilha, 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 compartilha Gente Outra coisa que não teve a oportunidade de ver Já vai aí nos meus stories já Já peguei uma fotinha de verdade aí Com o melhor do mundo, o Falcão Compartilha, compartilha Que agora vai começar viu Compartilha Compartilha, compartilha, compartilha live Compartilha live E agora jogo de verdade Rapaziada, o jogo não foi colocado na banca Esse jogo de 1 para 1 hoje Dois tempos de 15 Ninguém pode invadir o campo, já sabe Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai começar Vamos lá, rapaziada, vai começar Compartilha, alô, boiú, compartilha, compartilha, compartilha Vamos lá, vamos lá para nós ver Já vai começar ali com a poste de bola ali, é de Neis Hoje é... Alô, Jonathan, o Batman Batimão, Batimão Já está lá do outro lado, pai Amigos de samba de Caruaru, estamos juntos Alô, Coringa Louco, Coringuinha de Cupira, estamos juntos Compartilha, compartilha, compartilha Para nós ver se é jogo fera aí, jogo dos verdadeiros Passou e Ednei Vamos ver quem vai levar melhor hoje Passou o Ednei, o melhor do futebol certo no mundo Contra Ednei Rapaziada, agora começou, viu Já deu pontapé inicial, Ednei Ednei na bola, viu Já trabalha a bola ali, Ednei Vamos ver quem vai dar o primeiro contra-ataque Ednei na bola Viu o homem no treino ontem, tem um balançado, viu Ednei Ednei, Ednei, Ednei Ednei, já abriu pra pancada Já soltou a primeira Passou já faz a proteção Já deu o corte, Ednei Já foi derrubado, Ednei Rapaziada, aqui está Os melhores do mundo estão presentes Vassoura no futebol certo Falcão no futsal Então já segue aí A primeira falta aí É pra Vassoura Vem Vassoura na bola Já foi Vassoura balançando Vassoura penteando, penteando Balançou, balançou Vassoura Já ameaçou o contra-ataque Pode ir pra dentro agora Vassoura Já pode soltar a pancada Foi derrubado O hábito não marca nada Apenas a bola é do Ednei Vem agora seguindo no contra-ataque Ednei Se balançar pode fazer Braulio Noronha de Moraes A bola é do Ednei Compartilha, compartilha Ednei na bola Que defesa foi essa, viu papai Que defesa foi essa Vem ali Ednei, está enchendo o balão O Ednei O hábito já autoriza Já vem ali no balão Ednei na bola Ednei vem arrastando Arrastando Já cortou pra esquerda Trava a vassoura Vamos lá rapaziada Vamos compartilhar Compartilha, compartilha Compartilha Que hoje é zoada Já começou o Mundial do X1 Vai pro Bololo hoje Já vem Ednei Segundo contra-ataque do Ednei Ednei na bola Já vem conduzindo a bola ali Ednei Experiente Ednei Ednei Dá o bote Vassoura É desarmado O que é que o hábito vai dar? Lateral para Vassoura Vassoura na bola Aí é obra de arte Aí vai pra dentro dele Agora o Vassoura Vassoura na bola Já penteou Pulindo o Vassoura Pulindo o Vassoura É o verdadeiro Vassoura 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 na bola Já balançou Ameaçou Já cortou pra esquerda Direita Balançou Vassoura Vassoura Já cortou Vassoura Pode ir pra dentro Soltou uma pra canada Eu vou dizer Jogo de verdade O 0x0 é o jogo O jogo tá tenso ainda Os jogadores tão buscando Se conhecer Já se conhece Mas hoje é a modalidade No 1x1 Aí eu vou dizer É de verdade É de nem na bola Pode ir pra dentro Agora do Vassoura É de nem Já vem conduzindo A bola Vassoura É de nem Já cortou pra direita Vem Braulio Eu vou falar Vou falar pra vocês Vassoura na bola Alô Vanusa A verdadeira Já pedalou Vassoura Já vem No balançado Vassoura Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Já passou Vassoura Cortou pra esquerda Abre o marcador Vassoura Que golaço Que golaço Do fenômeno Vassoura O verdadeiro Que golaço Agora É de nem Vai correr Atrás do prejuízo Que golaço Alô Toritama Tamo junto Rapaziada de altinho Diretamente do Rio de Janeiro Mundial de x1 Alô Manu Ednei na bola Ednei Já vem pra cima Ednei Buscando o resultado Agora Ednei Já cortou pra esquerda Pega Braulio Rapaz Que defesa Braulio tá hoje Tá inspirado A bola é do Ednei Vocês tem que orientar Que eu já tava esquecido Do placar já Ednei Ednei na bola Ednei Ednei Já balançou Empata o jogo Ednei Já meteu a joelhada Já meteu a joelhada Compartilha 1x1 é o jogo Passou na bola Passou na bola Passou na bola Tá balançando ali Passou na bola Pode ir pra dentro Ednei agora Passou na bola Só no balançado Passou na bola 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 Ednei Está tentando encher o balão ali Vamos saber quem é de verdade Autorizado Ednei Já conduziu Ednei Já pedalou Ednei Balançou, já tentou cortar para a esquerda Chega ali Braulo Contra-ataque perigoso agora do Vassoura Contra-ataque perigoso do Vassoura Contra-ataque Penteou, deixou no chão Que golaço Do Vassoura Meu Deus do céu Que golaço, aqui é Vapo, Vapo, Bololô Eu digo a vocês direto Aí é Vassoura, aí é o melhor do mundo, compartilha Compartilha Compartilha, compartilha, compartilha Que golaço foi esse Compartilha Lembrando aí rapaziada Que o pessoal é da mesma Banca aí Ednei e Vassoura Tamo junto 3x1 é o jogo Ednei na bola Está todo mundo tenso ainda Jogo de vários gols Autorizado Vem aí Ednei Mais uma vez Em busca do resultado Ednei 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 Já cortou para a esquerda Bateu Diminui o placar Agora Ednei 3x2 é o jogo 3x2 é o jogo Vassoura 3 Ednei 2 Compartilha live Compartilha 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 Vem agora Urrugal Vassoura na bala Autorizado Vassoura Já balançou Vassoura Vassoura Aqui é mundial De 1x1 Rio de Janeiro Vassoura Vem o Vassoura para a bola Balançou Vassoura Experiente Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura 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 Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Arraste e pula Vassoura Pedalou Ameaçou Já tentou dar o corte Vassoura Só no balançado Só estudando Só esperando uma falha Do Ednei Vassoura Vassoura Balançando ali Vassoura Estudando uma jogada Vassoura Vassoura Já cortou Vassoura E de esquerda Tá Ednei 3x2 ao jogo 3x2 ao jogo Vassoura 3x2 É de Ednei 2 Valo já orienta ali Vassoura Já pede pra ele ir pra dentro Daqui a pouco tem viu rapaziada Daqui a pouco tem A revanche Daniel e Jonathan O verdadeiro batemão Vassoura na bola Já balançou ali Vassoura na bola Vassoura Vai pra dentro O Ednei agora Vassoura 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 Já cortou pra direita Bateu Trava Ednei Cadê o europeu Cadê o europeu Compartilha live Vassoura na bola Tá com a bola ali Vassoura Tá enchendo o balão No seu campo de defesa Segue ali estudando Vassoura E aí rapaziada Quem vai sair vitorioso Do jogo Vassoura ou Ednei Comenta Comenta Vassoura na bola Vassoura Vassoura Balançou Cortou pra direita Trava Ednei E trava Ednei E trava Ednei Alô Neos Tamo junto Toninho Só os verdadeiros E as verdadeiras Na live Compartilha Vassoura Vassoura na bola Vassoura Segue conduzindo a bola ali Vassoura Já cortou pra direita Tá doido pra fazer um de direita Vassoura E ali ó Tá a equipe da 999 Bet Jonathan Mateuzinho Só os verdadeiros A equipe tá formada ali Equipe tá formada Daqui a pouco Vocês já sabem Batman contra a Coringa Ednei na bola Ednei Já encheu o balão Vem forte aí o Ednei agora Ednei Arraste e pula Bateu Que ousadia do Ednei agora Que ousadia Sabe quem fez um gostinho Ronaldinho Gaúcho Já soltou na frente O goleiro Braulio Faz o desarmar ali Ednei Vai tentar ir pra dentro agora Sobrou com o Ednei Pode ir pra dentro dele Ednei 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 Deixa o Braulio Empata o jogo Ednei Comemora com a joelhada Ednei 3x3 é o jogo 3x3 é o jogo Que golaço do Ednei Num desarme Num contra-ataque De vassoura Ednei consegue efetuar O gol E tá 3x3 do jogo Compartilha a live Tá ali enchendo o balão Vassoura Esperando o árbitro Autorizar Já foi autorizado Vassoura Já sai arrastando a bola ali Pulindo o vassoura Segue num balançado Vassoura É hora de ir pra dentro Desarmar de novo Vira que vira Vassoura na bola Jogo de vários gols Vassoura na bola Vassoura 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 Tentou fazer a mesma coisa Que Ednei tentou fazer aqui Com o goleiro Braulio Só vi Ronaldinho Gaúcho E ele que tentou Agora se acerta Já sabe né Rapaziada Dois tempos de 15 Então falta um pouquinho Pra acabar Vassoura na bola Tentei na bola Vassoura Vassoura Deixa a bola ali Vassoura Barata Compartilha 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 Dá moral Dá moral Dá moral Compartilha Compartilha Manu Compartilha Manu Vassoura na bola Já vem ali Com a bola Vassoura Já vem com a bola Vassoura Olha lá O tic tac Tic tac Vassoura Tic tac Tic tac É do jogo É do jogo É do jogo Tic tac E do Vassoura 999 Betos Meu amor A única e verdadeira Pagamento imediato Vassoura Pulindo Vassoura Aí eu já vi o corte Já vi o corte Vassoura Se acerta Era na gaveta Soltou o Braga Vai sair jogando ali O goleiro Barata Com o Ednei Tá enchendo o balão ali Vassoura Segue enchendo o balão E agora vai pra cima O Ednei Mais uma oportunidade Unidade Que não pode desperdiçar Que faz falta Vai fazer falta Ednei na bola Cupira meu amor Tamo junto Tamo junto Dei Cupira para o mundo Diretamente do interior De Pernambuco Compartilha a live Ednei na bola Ednei Enchendo o balão Ednei na bola Ednei arrastando Já cortou para a direita Ednei Deixou o Braulio Rapaziada Mais uma vez Deixou o Braulio No chão Ednei E foi para dentro dele Bateu Foi para fora Tá lá o replay Tá lá o replay Tá lá o replay Me ajude A bola agora é de vassoura Vai para o contra-ataque Tá valendo Tá valendo Vassoura na bola Pode ir para dentro do Ednei Buscar a virada Penteou ali Penteou Será que vai ter jogado Espetacular Vassoura 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 De esquerda Trava Ednei Que saída do goleiro Barata Pode munir Munir na outra Estamos juntos 3x3 é o jogo Vassoura na bola Estamos aí com o Rugal Vassoura Pode ir para dentro de novo Mais uma vez Quando ele puxa ali Já sabe Será que vem ali Uma lambreta Será que vem caneta Será que vem a ousadia Canetou Vassoura Balança Balança Vassoura Estão brigando os dois Vassoura 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 Esperando só Ednei Dar o bote Não dar o bote Ednei Já cortou para a direita Pega a barata Que defesa de barata Vassoura Vassoura na bola Vassoura na bola Já vai para dentro dele Agora Vassoura Ednei Tentando buscar A virada Vassoura Altinho Meu amor Estamos juntos Compartilha para a rapaziada De Altinho Vassoura já começa ali Brincar com a bola 15 minutos Vassoura Pulindo Vassoura Ameaçou Ir para a direita Já cortou Se abrir para a pancada Já sabe né Vassoura Balançou Balançou Botou Ednei Para dançar já viu Já pedalou Pedalada invertida Dança Vai para um lado Vai para o outro Vassoura Ele é isso Vassoura Vassoura Pulindo Vassoura Pode ir para dentro Do Ednei agora Se abrir oportunidade Vai para dentro Do Ednei Já cortou Para a esquerda No travessão Que pancada Que bola Alô Ricardo Tamo junto Tamo junto Cássio A verdadeira 3x3 é o jogo Faz o pique Ricardo Ednei na bola E aqui Está o Papai Falcão Papai Falcão Papai Falcão E aí Analisa Alô Vassoura Vou pegar a resenha não Que os caras aqui Estão enchendo o balão Alô Europeu Traz uma aguinha Para mim aí Europeu Cadê tu Europeu Traz água para mim Compartilha Compartilha Está aqui o verdadeiro O melhor do mundo O melhor do mundo Não sei se vocês acompanharam Se não acompanhou Eu estou diante aqui Do Falcão O melhor do mundo No futsal E aqui É o Vassoura O melhor do mundo No Footset Volta a rolar o jogo Um minuto apenas de descanso World Championship 9-9-9 Beste meu amor Pagamento imediato A única e verdadeira Agora é a hora da verdade Eu sempre falo Que é a hora da verdade Saber Quem vai fazer É de ney na bola Está no balançado É de ney É de ney É de ney Já cortou o pé cheiro Tinha ido Desistiu É de ney na bola Levou a bola Para o seu campo de defesa Para encher o balão Está enchendo o balão E pode vir contra-ataque Perigoso agora Do é de ney É de ney na bola Está concentrado Vassoura na marcação É de ney É de ney Cortou para esquerda Pega Braulio no rosto Que defesa Que defesa De Braulio Como está Como está Está saindo o áudio Rapaziada Vai vendo aí Está saindo o áudio Está saindo o áudio Mágico Vê aí Isso aí Isso aí Vamos para o jogo Vamos para o jogo Segue agora É de ney 3x3 é o jogo É de ney na bola É de ney Vem para cima Agora é de ney É de ney É de ney Ameaçou E para a direita Bateu de esquerda Vira o jogo É de ney Que virada Espetacular 4x3 é o jogo Agora é hora Do Vassoura Em busca do resultado Agora é Vassoura Que tem que buscar O resultado Buscar o empate Vassoura agora Já foi autorizado Vassoura na bola Pode ir para dentro Agora Vassoura Vassoura Encerra o primeiro tempo 4x3 é o jogo 4x3 é o jogo Vassoura Vassoura Rapaziada, ali do outro lado da equipe Tá 9-9-9-Bets Já tão só aguardando o momento do jogo Daqui a pouco começa o segundo tempo Passou contra Ednei 4x3 é o jogo, vamos saber quem é de verdade E o próximo jogo aí Quem vai levar, hein? Vai levar o Coringa, o Batman Quem vai carregar isso aí? Tamo junto, Quaresma Tamo junto, pai Diretamente de Serra Talhada Aquilo com o Sano Josias Babeiro, tamo junto, tamo junto A equipe ali da 9-9-9-Bets Vai se dirigindo ali para fazer a troca de roupa E em seguida tem Jonathan e Daniel, valendo 300 carros Abreu e Lima, meu amor, tamo junto Abreu e Lima, meu amor Já tá se dirigindo agora para a troca de roupa A equipe Da 9-9-9-Bets Daqui a pouco começamos aqui o jogo de novo Certo? Então segue aí compartilhando Tamo junto Dá aquela moral Outra coisa aqui Tá o 2x2 do Rio de Janeiro O verdadeiro Quando vai ser aquele jogo, papai? Ah, tô esperando, cadê? Vamos marcar um joguinho, viu? Daqui pra ele ir embora Só vou sexta-feira Vamos marcar um joguinho lá Aqui Tu viu quem chegou lá agora na terra de vocês? Viu, viu Ali é de verdade Rio de Janeiro Tu viu o Rio de Janeiro? Sim, Macaé E aí? Tem tudo daqui do Rio Rio de Janeiro, meu amor Então, outra coisa Tu joga a bola, pai Pô, pai, só a veterana agora Que vozão, mas nem cor Nem pra mim Senão nós ia... Não, não ia desafiar, não Já tá se liguei isso Não, vamos pro jogo, né? Vamos, então, decorar Vamos Marcar pra amanhã Vamos lá na maré Vamos, eu deixo pra lá Pronto, demorou Vamos, demorou Complexo da maré Não, não, não Eu que vou pegar você Eu vou te amassar, tá? Eu vou deixar Outra coisa Já vou tirar Tira um print aí, rapaziada E me manda Que eu vou deixar a enquete Quem vai ganhar? Eu ou dois pra dois? Hã? Hã? Vamos lá, vamos lá Vai me dar gol? Pelo menos um bandão Eu vou te dar também Não Não, aí não Pivô é só choque É só choque Tamo junto, papai Tamo junto Aí vamos pro jogo Daqui a pouco, viu, rapaziada? Já vai voltar o jogo Passora tá ali, pensativo Vou ali pegar uma palavrinha Com o europeu Certo? Me ajuda e salga Me ajuda e salga na bola Vamos ali pegar o europeu Que estrutura, hein, papai? Estrutura maravilhosa, viu? Tamo junto, Pedro Tamo junto Nada mais, nada menos Que o europeu Dá uma lupa live, pai Europeu na bola Tamo junto Rapaziada, outra coisa Daqui a pouco Vocês vão ver o jogo De verdade Jogo dos verdadeiros Não é isso que vocês querem Não é assim que vocês gostam, né? O homem ora e Deus realiza Mundialito de X1 Rapaziada Espero vocês compartilharem mais Clica no avião Clica no avião aí Compartilha Compartilha a live Alô, Elinho Ronicel Natan O Mágico Quero todos vocês compartilhando João Paulo Compartilha Compartilha Dessa moral Vou pegar agora Rapaziada Eu vou ver se eu consigo Pegar pelo menos Uma historiezinha aqui Com Não era fome Mas já comi já Tamo junto João JP Lava Jato Ednei na bola Agora, viu? Compartilha Bora, Manu Compartilha aí, Manu Me ajuda Me ajuda Me ajuda Zói da resenha Compartilha Dá aquela moral Dá aquela moral Zói Diego Alto Car Tamo junto Em fortalecer o grandão E agora é a hora da verdade Agora não tem negócio De ficar com mimimi não Agora vai um pra dentro do outro Agora Vassoura pra dentro Ednei Ednei pra dentro Vassoura Que agora tá um Quatro a três ao jogo Ednei quatro Vassoura três Então agora não tem mimimi não Não tem desculpa não Agora é a hora da verdade Segundo tempo É saber quem é o verdadeiro Hoje, né? Agora eu vou dizer pra vocês Vassoura já pode chegar Já deu a bola pro Ednei Ednei devolve Que coisa linda Atitude maravilhosa Vassoura na bola Vassoura na bola Vassoura 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 Já tá balançando Já tá balançando Pulindo Vassoura Já cortou pra direita Vassoura 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 Tá Ednei Tenta sair ali Tentou evitar a saída de bola ali O goleiro barata Não deu certo Bola do Vassoura E agora Vem pra dentro dele Agora Vassoura 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 balançou Balançou Penteou a bola Vassoura Penteando a bola ali Vassoura Pode abrir pra direita Dá o bote errado Ednei É isso que Vassoura quer Ele quer isso Vassoura Chega Deixa a bola facinho ali Só pra Ednei dar o bote Vassoura Já cortou pra direita Vassoura Vassoura Que ousadia De Vassoura Que golaço Obra de arte Eu falo pra vocês direto Ele não precisa de muito 4x4 é o jogo 4x4 é o jogo Agora vamos saber Que é de verdade Um pra dentro do outro O empate tá se conduzindo Para o shootout Ednei na bola Compartilha a live Compartilha 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 Ednei na bola Ednei Vai pra dentro dele Agora Ednei Ednei Já foi no balançado ali Conduzindo a bola Arrastando Ednei Já abriu pra pancada Aperta a marcação Vassoura Rio de Janeiro Meu amor Já pedalou Mundial de X1 Cortou Ednei Pra esquerda Que golaço Do Ednei Agora eu vou dizer 5x4 Eu falei Jogo de vários gols 5 gols de Ednei 4 do Vassoura Então agora é hora Do Vassoura Buscar mais uma vez O empate 5x4 É o jogo Xande do Iphone Xande do Iphone Verdadeiro Tamo junto É vá pro Vá pro Bolulô Ednei 5 Vassoura 4 Agora vem Busca do resultado Vassoura Já vem conduzindo a bola Vassoura Penteando 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 E pulando Já entrou Pra dentro Ednei Vassoura Já volta Estudando Só a jogada ali Já encostou O jogo Já começa a ficar Mais pegado Vassoura Em busca do resultado Sabe Nem aí Vai vir A obra de arte Agora Já penteou A bola Balançou Vassoura Vassoura Já deu A pedalada Investida Vassoura Conduzindo a bola Vassoura Só esperando A oportunidade De ir pra dentro Vassoura Já foi agora Faz o desarme Vassoura Olha lá Tentou Quer que o hábito Vai dar Eu vi dentro Da área O que é que ele vai dar Deu apenas falta Rapaziada No replay Mostra que foi dentro Da área Mas o Vassoura Segue ali O jogo Vai pro seu campo De defesa Pra voltar pro jogo Vassoura na bola 5x4 é o jogo Ednei 5 Vassoura 4 Tá em busca Do resultado Agora Vassoura Do empate Vassoura na bola Vassoura balançou Ameaçou Dá o pulo Vassoura Ameaçou E pra dentro Chave Pode buscar o resultado Agora Vassoura 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 Que defesa Do goleiro barata Que defesa Do goleiro barata Tá em busca Do jogo Agora o Rugal Viu Compartilha 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 Vamos compartilhando Vamos compartilhando Fortalece a caminhada Vassoura na bola Lá já pedalou Vassoura 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 Já viu Pra esquerda Bateu Tava ali Ednei Vassoura na bola Vamos lá Vamos lá É agora Vassoura pode ir pra dentro Pode ir pra dentro Do Ednei Agora Vassoura Vassoura na bola Ednei na marcação Conduz a bola ali Passou Perna esquerda Vassoura Só pulando Não pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Abriu Pra esquerda Que pegada De barata Que defesa Do goleiro Barata Que estrutura Também Viu Pai Estrutura Maravilhosa Vassoura na bola Rota Futebol Clube Tamo Juntos Tamo Junto Tamo Junto Rota Do bebê Vassoura na bola Bateu Mais uma oportunidade Viu Ferna É bacana Meu amor Tamo Junto 5x4 É o jogo Ednei 5 Vassoura 4 Segue Ganhando o jogo Aí Ednei Segura a bola No seu campo de defesa Agora Ednei Enchendo o balão Vassoura já vai buscar Vassoura já vai buscar o jogo Vassoura quer jogo Segura a bola No seu campo de defesa Ednei Vassoura vai pra cima Aperta a marcação Diminui o espaço De Ednei Já apertou a marcação Vassoura Ednei 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 Já cortou pra direita Ednei Conduziu Contra-ataque Perigoso Ednei GOOOOO Do Ednei 6x4 É o jogo 6x4 É o jogo 6x4 É o jogo Compartilha 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 Vai pro bolulão Chega Durmo Compartilha 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 Copa de futsal Do coqueiro Meu amor Tamo junto Agora Vassoura na bola Vai em busca Do resultado Vassoura Pode ir pra dentro Agora Vassoura Vassoura na bola Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Já viu pra direita Vassoura O homem Quer jogo 6x5 É o jogo Diminui o placar Vassoura O homem quer jogo Ele é isso Ele quer jogo Que golaço Do Vasco Que golaço Ednei na bola Vassoura Ednei agora Tá com a bola Agora Ednei Traz a bola Pro seu campo de defesa Vassoura quer jogo Já diminui o espaço Vem pra cima De Ednei Agora vamos saber Vassoura quer jogo Vassoura quer jogo Vem buscar a bola Aqui Vem em cima De Ednei Ednei Deu certo a primeira vez Será que vai dar a segunda Ednei O jogo Vassoura Já foi autorizado Agora Vassoura Tem que buscar o resultado Vai pra dentro dele Vassoura Vassoura na bola Ednei Na marcação Diminui a marcação Vai pra cima Do Vassoura Ednei Vassoura 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 Segue com o Dinadli A bola Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura 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 O árbitro marca a falta Vassoura tá com peça Vai buscar Tá em busca do resultado Viu Tá em busca do resultado Agora Vassoura Segue assim né Segue assim que é o jogo Vassoura na bola Sete para Ednei Cinco para Vassoura Doze gols já rolou aqui nesse jogo Vassoura na bola Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Já cortou pra direita Vassoura Vassoura Tentou canetar Vassoura Sobrou 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 Fica em cima ali o goleiro barata Vassoura Ameaçou Já cortou Vassoura 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 Ele é isso A galera quer Vassoura Sete a seis é o jogo Diminui o marcador Vassoura Agora é hora de buscar o empate Que jogo é esse? Isso é mundial Você só encontra aqui Mundial de X1 Vassoura contra Ednei Primeiro jogo da noite Ednei na bola Já vem ali enchendo o balão Vassoura Diminui na marcação Agora Ednei contra Vassoura Contra ataque agora Tá no pé de Ednei Tá no pé de Ednei agora Ednei na bola Ednei Traz a bola pro seu campo de defesa Diminui a marcação Vassoura Agora já cortou pra direita Deu certo a primeira Deu certo a segunda Será que Ednei vai tentar de novo? E pra terceira Ednei Ednei Balançou Já cortou Vassoura Vassoura Ednei Balançou Golaço 8 a 6 É o jogo Rapaziada Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Compartilha 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 Que narradinho tá aqui De cupida para o mundo Da Coab Pro Rio de Janeiro Rapaziada Segue perdendo o jogo Vassoura Vassoura Eu vou dizer que jogo é esse Vassoura na bola Tenteando a bola ali Vassoura Tem que buscar o resultado Agora o Vassoura O Rugal O Rugal Mas ele é o Já canetou 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 Bateu Vou dizer O Rugal não desiste É igual a máquina de fliperamba Só acaba quando zera Então tá aí o Rugal Só desiste quando zera o tempo Então pronto Tá aí o Rugal É igual a máquina de fliperamba Vassoura Vassoura na bola 8x6 é o jogo 8 para Ednei 6 para o Vassoura 6 para o Vass Vassoura na bola Pulindo Vassoura Pulindo Vassoura Vassoura cortou pra direita Bateu Bateu Diminui o marcador Mais uma vez Vassoura Só falta E eles Vai pra galera Vai pra galera Vai pra galera Vai pra galera Vassoura 8x7 é o jogo É o Rugal Eu falei Na máquina de fliperamba Você só zera Já sabe quando acaba o tempo Então aí Tá o Vassoura Não desistiu Desista de desistir Ednei na bola Ednei Traz a bola mais uma vez Seu campo de defesa Essa é a jogada Que Ednei já tentou duas vezes Foi dois gols E agora vem aí O Vassoura Diminui a marcação Vassoura Concentrado Enchendo o balão também Traz a bola Pro seu campo de defesa Ednei Ednei Diminui a marcação Ali o Vassoura Vai pro campo de defesa Que é que vai sair aí agora Ednei Ednei na bola Arrachou Arrachou e pulou Cortou pra direita Já vai o Vassoura Aperta a marcação O Rugal quer jogo Ednei também Então vamos pra dentro Ednei 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 Arrachou 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 Abril pra esquerda Defendeu o Braulio Soltou a faceada Contra-ataque perigoso Vassoura Que obra de arte O árbitro O árbitro marca A falta Compartilha 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 Que o jogo Pega o fogo 8 a 7 Compartilha 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 Que defesa De Braulio Norandre Moraes Soltou no pé Do Vassa Quase que sai Uma coisa linda Aqui Uma obra de arte Vassoura na bola 8 a 7 É o jogo Quer o jogo O Rugal Bateu Pega o goleiro Barata Rapaziada Que jogo Que jogo É esse 8 a 7 É o jogo 8 a 7 8 para Ednei 7 para Vassoura E Vassoura Que é jogo Quer que o árbitro Deu Tempo Tempo Para O Vassa Ali Trocar o tênis Abriu Tênis do homem Que obra de arte O Vassoura ia fazer agora Para todos vocês Que estão acompanhando a live Está ali sentado Diante de mim Nada mais Nada menos Que Falcão O verdadeiro O verdadeiro O verdadeiro O verdadeiro Aí eu vou dizer Para vocês Aqui eu vou dizer Essa live Vai travar Cuidado Cuidado Falcão Nada mais Nada menos O homem está na casa O homem está na casa O homem está na casa Rapaziada Rapaziada Não sai daí Não perde Outra coisa Daqui a pouco Tem Um para um Da noite Jonathan Contra Daniel Agora eu vou dizer A organização A estrutura E outra coisa A entrada aqui Foi acesso livre Não teve nada De privar Entrada paga Tudo gratuito Entrada livre Entrada livre Rio de Janeiro Meu amor Olha essa estrutura Estrutura de Mundial Estrutura de Mundial A máquina brasileira Chegou Estrutura de Mundial Já está ali Se preparando O Batman O Batman já está Se preparando ali Vamos pegar esse jogo amanhã Dá uma moral Estamos juntos Vamos para o jogo Vamos para o jogo Vamos para o jogo Vamos Matheusinho E aí 2 para 2 Está pego amanhã Vou lá na maré Para pegar esse jogo Contra você Está pego já Peguei um jogo amanhã Vocês vão ver Vou mandar o europeu Filmar e vou para o jogo Vou para o jogo amanhã Não é isso que vocês querem Não querem ver no jogo também Alô Paulinho Europeu Já vou mandar o europeu aqui Fazer uma transferência aí Comprar uma passagem De imediato Paulinho Se prepara Se prepara Alô Paulinho Se prepara Para vir se embora Já vou mandar a passagem aí Para tu vir se embora Agarra para mim aqui Um complexo da maré Jogo de 1 para 1 Peguei um jogo aqui Peguei um jogo aqui Se prepara Paulinho Bora, bora, bora Arruma a mala Arruma a mala aí Arruma a mala aí Arruma Se prepara Paulinho Rapaziada Pedi o tempo agora Vassoura E agora volta o jogo 8x7 é o jogo Ednei 7 Ednei 8 E Vassoura 7 Dando escape Meu amor Ednei diminuiu a marcação Ali em cima do Vassa Teve um contato ali Vassoura vai ali Vê se machucou Ednei Ednei ali Vassoura vai ali Vê se machucou Ednei pegou os queima Vassoura 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 vai ali Vassoura vai ali Vassoura vai ali Vê se machucou Ednei Rapaziada Vamos voltar pro jogo Bora Paulinho Bora Paulinho Rapaziada Conduziu Vassoura Vassoura Deu pulinho Vassoura Vassoura Tentou cortar pra direita Tá só estudando uma jogada Só esperando o bote Ednei pra ir pra dentro dele Clécio alto Tamo junto Instituto de Proteção Vassoura Empata o jogo Empata o jogo Vassoura Que honra papai Que honra é essa ali pai Diga aí Diga aí 8x8 é o jogo Meu Deus do céu Meu Deus Agora eu vou dizer pra vocês Agora pega fogo Agora pega fogo E ali rapaziada Vassoura pediu Tênis emprestado Eu vou dizer O homem é verdadeiro mesmo O homem é de verdade Diga aí Véi Europeu Do outro lado Lá tem o Europeu Só ali na arquibancada Aparecendo o Sheik Alô Sheik Agora vamos voltar pro jogo Vamos voltar pro jogo 8x8 é o jogo Ednei o verdadeiro Tamo junto Vamos pro jogo Agora é hora de vocês compartilhar Hora de compartilhar 8x8 é o jogo E Vassoura voltou Volta pro jogo Agora o Vasco Volta pro jogo Agora Vassoura E agora Ednei na bola É hora de saber Que é de verdade 2x8 é o jogo Ednei 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 Balançou Balançou Conseguiu efetuar a defesa ali Braulio Soltou com vassoura O que é que o árbitro vai dar Vamos ver o replay O que é que o árbitro vai dar Braulio tá dentro da área O que é que o árbitro vai dar O que é que o árbitro vai dar O que é que o árbitro vai dar O Vassoura tá mostrando lá Que Braulio ainda permaneceu dentro da área E agora Churalte para o Ednei Churalte para o Ednei Pode se redimir Pelos gols que levou agora o goleiro Braulio E fazer essa defesa Vassoura se posiciona Autorizado Ednei 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 Fidel Braulio Que defesa Braulio Noronha De Moraes A fera Ednei na bola Despedição Dando a oportunidade aí De ampliar o placar Ampliar o marcador E agora Segue agora Ednei Compartilha Compartilha Live Compartilha 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 Desce a moral Ednei na bola Clica no avião Clica no avião Clica no avião Ednei Ednei É a show Diz que Defende o Braulio Aperta a marcação Ali o Vassa Corre ali Para a direita Agora contra-ataque Contra-ataque Ednei 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 Aperta ali Braulio Fica no chão Levanta Voltou para a marcação Ali o Rugal Volta para a marcação Ali o Rugal Ednei Agora contra-ataque Para o Vassa Braulio erra Braulio erra Braulio erra Vassoura lamenta ali O erro de Braulio 8x8 é o jogo 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 Compartilha a live Compartilha Vamos jogar uma bolinha amanhã Não vamos jogar uma bolinha Aonde você quiser mano Já peguei Gente é onde ele quiser É onde ele quiser É medalha Europeu 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 Faz o pix logo Para mim logo Faz os pix logo Europeu tem que fazer Um pix de 100 100 reais Ele perdeu Ele ganhou Então ontem tem que fazer Para ele É agora é você Vamos fazer um pix Para ele Vamos fazer um pix Para ele Gente Ano que vem Estou chegando em Pernambuco O Omar já falou O Omar já falou Ano que vem Cupira meu amor Estou chegando Estamos juntos Vou distribuir medalha Vou levar presente do Rio de Janeiro Camisa do Flamengo Camisa do Vasco Vou fazer uma brincadeira Que vocês nunca Assim Vão parar Pernambuco Mano Vamos juntos Deixa eu te contar também Se eu Ali na minha mala Eu trouxe uma picaretazinha Uma marretinha Que eu quero ver se eu consigo Levar a unha do Cristo Redentor Vou levar comigo Vai conseguir Nem que seja daqueles pequenininhos Que esteja lá Vai conseguir Vai conseguir O Maquelo foi lá hoje O Maquelo foi lá hoje Eu vou lá amanhã Se abrir o tempo Se tudo der certo Estamos juntos Estamos juntos Vamos trabalhar Segue o jogo agora Vasta Oito a oito é o jogo Quem vai levar Quem vai levar Molhal Alô Toninho Dá uma moral Alô Elinho O verdadeiro O presidente está com a aba Enquanto eu não tiver Ednei na bola Ednei Quem vai sair vitorioso Do jeito que está Oito a oito Segue encaminhando Para o Churau Ednei na bola E se for para o Churau Já sabe né É hora de nós ver Sobra de arte Só pintura Outra coisa Pintura sem rabisco Pintura a melhor Qualidade do mundo Estou falando a vocês Quem não segue Começa a seguir Dá aquela moral Estamos juntos Compartilha 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 Que daqui a pouco Tem um jogo Valendo 300k O Batman Contra Daniel Agora Ednei na bola Ednei Ednei Arrastando para a direita 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 Passou Passou Deixou o Braulio Bateu Defendeu o Braulio O que é que o hábito Vai dar Ednei na bola Ednei Oito a oito É o jogo Oito a oito É o jogo Bora zoio Bora zoio Bora zoio Adianta Alô Alex Tamo junto Nuna Tamo junto Tamo junto Rapaziada Zoio da resenha Dando escape Manu Já cortou Ednei Ednei Defendeu o Braulio Vai em busca da bola ali Evita a saída Ednei Foi derrubado Com vassoura Acabou escorregando Ednei E aí rapaziada Falcão meu amor Tamo junto Será que machucou Ali Será que se machucou Ednei Rapaziada Se prepara aí Prepara o coração Prepara o Zânio Que daqui a pouco Tem o Galeguinho Tem o Jonathan Tem o Daniel Aí eu vou dizer Pra vocês Jogo valendo 300 mil Revanche Vassoura contra Daniel Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Compartilha Compartilha Deixa eu limpar aqui A câmera Certo 999 Meu amor Aí eu chego a dormir Vai pro Bolulô Eu vou pra dentro agora Eu vou pra dentro Belíssima Meu amor Aí Vou dizer a vocês Aí eu ajoelho Belíssima Meu amor É belíssima Belíssima É a maior empresa De conversa do mundo Já dei ajoelhada Belíssima Meu amor Merece Aí merece 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 Ajoelha Ajoelha Pra belíssima Pra belíssima Ajoelhada Pra belíssima Belíssima Meu amor A belíssima É isso A belíssima É isso A belíssima É isso Rapaziada Edney Tá sentindo Bastante dor Ali Rapaziada Rapaziada Tomara que não tenha acontecido nada ali com o atleta Edney Sem Deus vai dar tudo certo Oito a oito é o jogo Bastura sempre humilde ali Acaba sentando do lado de Edney Sempre com essa atitude maravilhosa Que um atleta deve ter Tá sendo atendido ali ao atleta Edney Falta pouquinho pra acabar viu rapaziada Falta pouco Vamos ver no que deu ali Se o atleta realmente se machucou Tá sentindo bastante ali o Edney O jogo tá se caminhando aí rapaziada Para o shortout né Ali tá sendo Recebendo um atendimento médico ali O atleta Edney Todo mundo fica tenso ali Tá levantando ali o Edney Será que vai voltar? Edney falou que vai pro jogo enquanto o sangue tá quente Pega demais hein barata Rapaz Como é um bicho na barra viu Paridão Grandão sem medo Tá ali vassoura sempre dando um total apoio Prestando um total apoio ali ao atleta Falcão Falcão E aí Pronto Já não vou lavar mais a mão Falcão Nunca mais eu lavo a mão De novo Pronto Pronto Só isso Tamo junto Obrigado pela moral Já era viu Tira um print aí dessa mão Que vai valer muito essa mão daqui ao giro A partir de hoje acabou Se essa mão aqui Vou ter que Já sabe Essa mão aqui o homem bateu Só isso Aí eu vou pra galera viu Essa mãozinha aqui ó Nunca mais vou lavar Já sabe já né Oito a oito é o jogo Vamos saber se vai voltar pro jogo Edney Daqui a pouco tem o Batman contra Daniel Coringa Já tá no aquecimento ali Não preparo físico o goleiro Volta pro jogo agora Edney Volta pro jogo o atleta Edney Agora finalzinho do segundo tempo Vamos pro jogo Saber se vai pro Churau Se vai continuar O atleta Vassoura acaba recebendo cartão amarelo Foi punido Mas fica sem entender o motivo né Fica sem entender o motivo ali do cartão amarelo Vassoura Não entende a punição do cartão amarelo Lembrando rapaziada tá oito a oito Edney teve uma oportunidade aí de um churau E despendiçou Mas agora E agora vai mais cinco minutos viu Mais cinco minutos agora Edney na bola Faz a parede ali Faz o pivô Vassoura na marcação Edney tá sentindo bastante ali o braço Tá sentindo o braço Vassoura dá o bote Edney Vassoura segue ali Tentando roubar a bola Edney no contra-ataque Tá livre Tá livre Tá no jogo Tá no jogo Evita o choque ali Contato no braço Balançou Edney E aí Edney Protege a bola ali Segura a bola no seu campo de defesa Vassoura Quer que o árbitro marcou Edney fica sentindo o braço Tá sentindo ali Tá sentindo o atleta Edney Edney na bola Oito a oito é o jogo Vai agora Edney Vai pra dentro dele Agora Edney Contra-ataque perigoso Edney Edney Sobra com o braulho Fez a defesa Vassoura 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 na bola Vassoura 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 Pode vir obra de arte Pode vir Vem pro Churau Vassoura Experiente em Vassoura Parou a bola O goleiro bateu o Churau Então ele é isso Fez a jogada todinha Pra ganhar o Churau Que experiência Que experiência do Vassoura E agora é hora da obra de arte É hora da obra de arte agora Churau Para o Vassoura Pode virar o jogo Se virar vai ser nove a oito Vassoura Vassoura na bola Pode vir obra de arte aí do pé do Vassa O Rugal Se fizer É nove a oito Vassoura Defendeu o goleiro Barata Defendeu o Barata Vassoura na bola Encerra o marcador Encerra o jogo Encerra o jogo E agora é Churau Vamos pro Churau Agora Vamos pro Churau Agora Agora é Churau Vassoura contra Ednei Hora da verdade Agora é hora de vocês compartilhar com força Vassoura Não O que é que é cebola O que é que é que é cebola O que é face Olha o que é o decorrer no segundo tempo E não Vai ficar no perigo Não Não É só o que é cebola 3x Pode vir Eu acho que são três e três, Maquelo. Três e três, né? São três e três, né? E agora tá balde do lado. Professor, quantos pra cada? Duas fela. Três. Três e três. Três furados e pra cada. Três e três pra cada. Aí não existe, pô. Então tá bom, tá bom. Ei, goleirão. Maquelo, será que nós podemos ir pra ali? Será que nós podemos ir pra ali? Será que nós podemos ir pra ali e pegar? E agora é três e o fecho lá. Agora é hora da verdade. Vai fazer o solteio ali pra saber pra quem vai. Já fez o solteio ali. Vamos sabendo o que deu. Já escolheu o lado barato. O atleta Ednei fica caído ali no chão. Sofre bastante ali o atleta Ednei. Vassoura começa batendo. Paulo Jorge, tamo junto. Alô, Leiteiro. Jefferson Luiz, tamo junto. Rafael Alex. É a hora de saber quem é verdadeiro. Falo sempre. Vamos lá, vamos lá. Vassoura na bola. Preparado, focado. Vassoura, vassoura. Já conduz a bola. Vassoura! Defendeu o goleiro barata. Defendeu o barata a primeira. Já defende a primeira barata. Vibra bastante. Incentiva ali o atleta Ednei. Agora Ednei. Ednei na bola. Ednei na bola. Já foi autorizado o Ednei arrastando a bola. Abriu pra facar. Defendeu o braço. Coroia de Moraes. A fera. Um pênalti para o Vassa. Desperdiçou. Um pênalti para Ednei. Também desperdiçou. E agora vem para a segunda batida. Aí o Vassoura. Vassoura. Vassoura na bola. Mais uma vez autorizado. Penteia a bola. Penteia a bola. Vassa ameaçou. Pra fora. Da fora. Ednei pede ali pra amarrar o braço. Barata incentiva. O goleiro Barata ali incentiva o seu atleta. Seu parceiro de equipe. Alô, Surival Design. Tamo junto. Eu, Beti Design. O verdadeiro. Vem aí, Ednei. Ednei na bola. Já foi autorizado. Penteia a bola para a sua segunda batida. Se fizer... Pega o goleiro Braulho. Pega o goleiro Braulho. Noronha de Moraes. A fera. Rapaziada. Compartilha, compartilha. Não esquece não. Não esquece não. Compartilha que daqui a pouco tem jogo dos verdadeiros. Daniel e Jonathan. Um para um no Mundial Rio de Janeiro. Agora para a sua terceira batida o Vassa. Pode vir a obra de arte. E golaço do Vassa. Penteou a bola. Vassoura. Vassoura. Consegue. Efectuar o gol, Vassoura. Agora está na mão de Ednei. Se fizer, continua. Se perder, acaba. Batida é alternada. Está na mão de Ednei. Está na mão de Ednei. Ednei na bola. Ednei. Se fizer, Vassoura ainda continua dentro do Mundial de X1. Se despeditar, já era. Autorizado, Ednei. Ednei, Ednei. Golaço do Ednei. Continua o alternado. Um para cada agora. Um para cada lado. Um para cada lado. Continua no churralte alternado. Compartilha, compartilha. Vassoura na bola. Vassoura, vassoura, vassoura. O Gal. Ednei, viu? Ednei na bola. Ednei na bola. Ednei na bola. Compartilha. Fé na Baca, meu amor. É agora, hein? Está na tua mão, Ednei. É agora. E na mão do goleiro Barra. Autorizado. Ednei, Ednei, Ednei. Gol do Ednei. Mais uma vez para o alternado. Vem aí agora o vassoura. Continua o jogo no alternado. Ednei fica caído ali. Deve estar sentindo bastante o braço. Mas vamos para o jogo. O Rugal quer saber do jogo. Quer saber do gol. Autorizado o Rugal. Penteou o Rugal, 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 Rugal. Rugal! Ele é isso. Ele é obra de arte. Ele é o vassoura. O Rugal. Melhor do futebol set do mundo. Agora, Ednei na bola. Está na mão do goleiro Braulio. Está na mão do Ednei. Ednei. Venceu. Adiantou o Braulio. Já deixou o Ednei. Que golaço. Repete a mesma coisa que o vassoura fez. Já repete a mesma coisa que o vassoura fez o Ednei. Ah, que jogo de verdade. Que jogo de verdade. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Compartilha, compartilha, compartilha a live. Vassoura na bola agora. Está na mão do Vassa. Se fizer, continua. Se perder, fica na desvantagem. Mais uma vez autorizado o Vassa. Penteou o Vassa. Vassa! Colasso do Vassoura! É a hora de saber quem é de verdade. Eu não digo. Eles são isso. Continua compartilhando. Compartilha, compartilha, compartilha. Compartilha a live. Compartilha a live. Compartilha a live. Compartilha a live para fortalecer a caminhada. E o progresso. Compartilha. Se fizer, continua. Se perder, acaba. Autorizado o Ednei. Ednei contra o goleiro Braulho. Pega Braulho! Pega Braulho! Pega Braulho! Está classificado no Mundial de X1, Vassa. Vassoura! Está classificado agora, Vassoura. Para o Mundial de X1. Bem barato. Barato. Quero te parabenizar, papai. Tu é um monstro na barra aí. Infelizmente, a vitória não veio. Mas está de parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. Um ótimo goleiro. Altas defesas brilhantes ali. Certo? Parabéns, meu irmão. O que você tem a falar aí desse jogo? Eu só agradecer aí. A gente sabia que ia ser um jogo duro contra o Vassoura, né? E, infelizmente, não deu para a gente hoje. Mas o trabalho continua aí. Se Deus quiser, vamos. E vou sair do outro campeonato. Se Deus quiser. Estamos juntos. Barato, parabéns. Estamos juntos, papai. Obrigado. Alô, Vinícius. Está aqui o verdadeiro aí. Presidente da Betisport. Vinícius, dois atletas seus. Porém, Vassoura conseguiu obter o resultado e sair com a vitória. Um grande jogo. Merecedor da vitória, né? Aconteceu um entrevista com o Ednei ali. Que, no final, atrapalhou. Sim. Mas o Vassoura merece mais essa vitória, né? Trabalha duro. Um cara batalha do outro. Está com a gente há tanto tempo. E, graças a Deus, deu certo. Vamos embora. Vamos seguir na competição. Valeu, Vinícius. Obrigado pela moral. Estamos juntos. Como eu falei antes, a cada dia você tem que se provar, tem que mostrar que você ainda pode, independente da idade, já fez 36 anos, mas eu acho que o fôlego ainda está igual o menino. Eu estou feliz demais, cara. Demais mesmo. Agradecer a todas as pessoas. A gente foi me acompanhando de verdade. Agradecer o Will. Fala, Vassoura, verdadeiro. Vassoura conseguiu aí, na decisão do Churauto, obter o resultado. Outra coisa, quero te parabenizar por esse espetáculo. O pessoal lá de Pernambuco acompanhou o Grandão. Rapaz, estava perdendo. Começou ganhando, depois perdeu. Começou ganhando, depois perdeu. Começou ganhando. Outra coisa, o Rugal soltou especial, né? No final do dia. Não, cara, eu acho que tenho que dar ênfase também à luta, à luta, à garra do Ednei, que para mim, se ele vencesse também era justo, porque jogou demais, mereceu também a vitória, né? E infelizmente, teve um incidente, né? Pode ver que eu vou pegar a bola com a direita, a minha esquerda derrapa no chão, não foi para o pessoal. Quem me conhece sabe também, jamais eu vou querer machucar alguém. Mas é isso, estou muito feliz pela vitória, é isso. Falei, gente. Parabéns, Vassoura. Isso é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Aí eu chego, eu durmo. Tamo junto, Vassoura. Rapaziada, vou encerrar aqui a live, certo? E vou buscar agora os conteúdos, agora da segunda live. Amanhã eu vou contar os melhores momentos, tamo junto. É Vapo, Vapo, Bolulô. Agora começa Daniel e Jonas, a próxima live. Acompanhe a resenha, se Deus quiser. Na radinho de cupida para o mundo, é Vapo, Vapo, Bolulô. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. O cara está tirando o voto com o Paulo Cão. Adeus. Tirar o voto com quem? Quanto mais é isso aqui? Agora eu vou dizer. Esse celular dele aqui, essa foto aqui. Eu vou dizer. Pai, deixa eu te pegar que está pesando. E esse como foi? E o Pix? Como foi o Pix? Vai fazer ou não o Pix? Vou fazer um Pix de 10 centavos para ele. Por quê? Porque eu perdi para o cara. Tamo junto, tamo junto, pai. Rapaziada, a honra e a glória, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agora eu vou subir a outra live aí, certo? Daniel contra Jonathan ou Batman. Tamo junto. Tchau. Tchau.